E aí, como é que vocês estão, rapaziada? Só alegria. Olha a hora do PC dele, não é gravada. Combo não é gravado. Aqui, ó, 17 do 5. Hoje é dia 19. Gravadíssima. Nossa, fodeu muito. Meu Deus. Caralho, vou perder ainda. O Jair está descobrindo que você ficou 3 barra 11 no jogo que você jogou. É que você estava trolando no jogo para não trolar aqui, né? Ah, você é louco. E aí, qual que vai ser a estratégia, mano? É, não tem muito erro não, mano. É só, tá ligado? Ó, a gente vai dar um flex, Lúcia. E aí, então, vai pegar os piques, os comfort piques dele aí. É, e o Xabola faz um V9 no jogo. Vai depender da série, né? A gente tem que estudar aí os... Olha a gente ainda, vê como eles estão vivos. Não, eu já vou tocar o Ina aqui já, velho. Cadê? Não, pera, na real, eu vou esperar eles entrarem na sala, velho. Entrou na sala, mandou o Ina, é isso? É, entrou na sala, mandou o Ina. Não, sabe o que vai acontecer? Eles vão chegar aí. Primeiro ban, Chaco. A gente tem Chaco, Flex, Silas, Flex. O seu triple flex, é isso? Mas eu posso fazer Vayne Jungle. Vayne Jungle tá bom, mano. Confia. Tá valendo? Pode tocar o Ina já, velho? E aí? Já vou tocar o Ina aqui, toca o Ina aí. Vale. Vale, um minuto. Um minuto de silêncio aí. É isso, é isso, é isso. Vambora, time. Clap, clap, clap. Vambora, vambora. Go, 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 go. Não precisa banir, não precisa banir. Não precisa banir, então. Graves. Tira os bonecos roubados, Graves. Então se o cara pegar o Ina, você vai, mano, caceta ele de Nautilus. Afassar o cara. Mas se banir Nautilus, a gente banir o Ina, ou não? Sim, sim, sim. Catarina Banser, os caras respeitaram, né? Os caras vão banir meu Chaco. Mas o Cosco é o mais criminoso do time dos caras lá. É o Pio, tem que ele farpar. Renec, mano. Renec no top, o cara sabe jogar, ele vai te zaralhar, hein, mano. Renec? É, foca no top. Deixa o Yet desconfortável. Sete é bombom, mano. Na moral, esse boneco aí não é legal não. O boneco aí tomeu uma surra esses dias aí, velho. Ó, puta vasta, hein, rapaziada. Cês querem que eu digite ou pode ir falando aqui? Eu acho que não vai dar tempo. Não, eu confio na sua pua aí, mano. É isso. Pô, eu posso ir top. Yet faz lecinha, gente. Faz flex também. Dá pra fazer flex esse lecinha. Vai de jet, vai de jet. Ah, mano. Se você for um fênix, um greenstone. Cara, qualquer coisa, lança um a sede pra mim top aí. Oxe, relaxa. Já perderam do draft aqui já. Não queria falar não, mano. Yetão, vai embora. Vai que é tua. Se lançar uma oca, já fecha a copa. Os caras não andam, velho. Não, deixa o Yet falar. Não influencia o Yet. O cara tá jogando desconfortável. Eita, não tem, não tem. Fala outro, fala outro, fala outro, fala outro, fala outro. Breaks, breaks, breaks. Ah, olha esse cara. É só pra pôr no YouTube. Pensa na edição, pensa na edição. Quase desquetei, tá? Ia ficar muito bom, velho. Confere os emotes, confere os emotes. Já vou botar o GP tomando o careco ali. Pô, Yet, você consegue ir lá no top e guardar o nosso blue e vim bot side? Que eu acho que eles vão invadir. Consigo, não, velho. Aí o cabuloso já, 1500 de QI. Eu tô achando que é leite em verde, hein, cachorro. Eu também, eu também tô achando. Olha lá, olha lá o ex-ezinho criminoso. Os caras acham, pelo amor de Deus, respeita. Eu acho que o Gravas estartou o bot, viu? Depois de mid, ó, pimp. Você pode invadir se quiser. Eu vou guardar top side na próxima wave. Olha lá, tá galinha, tá passando a lente. Ele não fez galinha ainda. A gente dive esse bot aí? Não, não, não dive. Na real? Eu tenho dois campos pra fazer ainda. Fazer esse gromp aí, ó, pimp. Vou, vou fazer. Ou eu ganco aí. Vê no counter mid. Ele vai gancar mid, 100%. Eu vou roubar o gromp dele, Yodon. Cuidado do gank aí, Yet, ele ainda tá pro top. Ele pode tá roubando o meu sapo. Eu tô ligado, ele deve ter... Tá aí, tá aí, tá aí. Você vai flechar nem ele, Pabu? Eu vou flashar, sim. Ela tem clinch. Ela tem clinch. Não. 3 segundos pro meu W. 3, 2, 1, põe. 1, põe. 1, põe. Ela não saiu. Aqui, pra cá. Eu fico aqui, eu fico na volta. Fico na volta. Aqui, volta, matei. Flashei, tá? Flashei também, porque eu achei que ele ia... Eu vi o teu E aí, fô. É bom gostosinho. Caralho! Ué! Eu falei que o cara tava subindo e esticando. Eita! Mid, 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 mid. Mas aí, se for daivado aí, não tem graça. Quase vado o rei esse game. Tem o TP mid, eu consigo ir aí, eu consigo ir. Tamar, Tamar. Tá sem flash, tá sem flash, tá sem flash. Tá ali, tola. Já manda o Bini-Bini, vai parada. Aqui é BR, porra. Tá. Bora TP mid, TP mid. Vamos jogar pra esse drag aí. Ô, cuidado com o Blitz mid. Ele tá mid agora, Diodon. Ela gastou... Ela gastou... Ela gastou crincha, né? Branca? Patrola. Tô aqui também, viu, Diodon? Puxa, olha só. Tô jogando pra puxar. Você quer o ult? Posso ultar. Eu não tenho ainda. Blitz subiu, Blitz subiu, Blitz subiu. A gente burstou o Blitz, viu? Só ele não trocar o pós-choque. Vamos, Drake. Blitz, Blitz, Blitz. Azeta bot, Azeta bot. Azeta bot. Segura, segura. Espera. Espera, não dá pra acabar. Ele vai tomar esboa. Tomou. Aí, casa. Eu chego, hein? Eu chego, Cabu. Eu chego. A Fiora foi barra. Eu mandei a maestria, velho. Dragas, 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 Dragas. A Z ia chegar antes, a Z ia chegar antes. PP na Fiora não tá. Ah, dá nada, dá nada, dá nada. Vai em casa. Carta pra Senhora, carta pra Senhora. Carta pra Senhora, carta pra Senhora. Ela tem ult, ela tem ult, ela tem ult. Ale Blanc, Ale Blanc. Ih, Fiora, Flesh. Não tenho nada. Eu tô morto, tô morto, tô morto. Eu tô bem forte, hein, mano. Mas o Drag é nosso, o Drag é nosso. Mano, vamos colocar esse Drake aí. Pô, vamos fazer esse Drag inverter, pode ser? Isso vale a pena inverter, não, velho. Tem muita pressão mid ainda. Não, mid, mano. Tô puxando mid, não. Não, 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 não. Não consigo, não tem por que fazer isso. É, então, dá pra baixo, dá pra baixo. Tem que focar o Gragas. A gente tem que botizar a Ale Blanc. Morreu, morreu, mano. Tô tentando, tô tentando. Ó o Gragas. Eu tô, eu tô, o Gragas. Eu acho que... Tô parando a Ale Blanc aqui, vocês ganham? Não tem ult, 10 segundos ainda. Da pé, da pé. Foca a Ale Blanc. Boa, boa, boa. Tem ult agora. Ult em 5, sai, 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 sai. Eu acho que eu vou só restartar esse Aralto aí, hein, Fih. Acho que... Na real, eu vou fazer o sapo antes. Não vai ter que não, hein, mano. Tomou. Tem que puxar, tá? Eu acho... Olha, aqui, joguinho, vai ver, Fih. O Aralto tá aí, viu? Forma guard side, forma guard side agora, cara. Já vou ir tirando o Ward. Cuidado com o dive, cuidado com o dive aqui. Cara, mano. Eu acho que... É um problema aqui, porque eles vão afastar, ele tá aí. Ele só meio. Eu vou fazer MR aqui, velho, que não tá dando, não. O Zio do meu lado. Sai, sai, sai. O Zio... O... É, a gente ganha, viu? Luta, isso aqui, Luta, isso aqui. Eu posso dar TP, eu posso dar TP atrás. Tem ult em 3. Vou ter ult no Gragas, vai. Voltou o Gragas, voltou o Gragas. Voltou o Gragas. Não precisou, precisou. Ok, Flávio. Achou. Boa, boa, boa. Clancy, Leblank. Pegou, pegou. Matei, 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 matei. Caralho. Que isso? Drag, 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 drag. Ouça, assim, já pode puxar no bot lá, a gente termina aqui. Pé no top lá. Tá dando B. Ah, Leblank não tem cleanse, viu? Pra anotar. Ah, tem ult em 15. A gente não faz nada agora, filho. Só vou deixar a cover aqui. Pô, no 2v2 a gente foca o Gragas, viu? Ela não tem cleanse. Se esplinar ela morre. Tô tankando, parei. Boa, 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 boa. Aí, velho. O que você passa, louco? Ó, tem um Gragas mid. Gragas subiu. Dá 6 ainda, vamos matar. Boa, boa, sai. Vocês vão dar B pro Coralto? Ah, vamos. Tá, vou direto, vou direto, vou direto. Tem que aqui. Pegou, 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 pegou. Tp Yoda, tp Yoda, tp Yoda. Calma, ela tá me parando ou tá indo? Boa, boa. O filho de Aralto não é over isso aí, não? Vai puxando o top lá, Edson. Ô, Pim, ficou medo de perder o... Tá, vai puxar mid agora. Cuidado. Tá, cuidado no mid, cuidado no... A gente rola e quebra o bot ali também, viu? Pô, dá pra gente Aralto também o bot, viu? Ou o mid. Eu vou Aralto aqui já e termino o drag. Pode ir, eles não tem o Rave. Que pressa. Até a Fiora aqui. Aralto é a Fiora aqui, velho. Nice, nice, nice. Mas Aralto é o mid ou o bot? Bot, bot, bot. Bot, tá. Tô indo mid, tô indo mid, tô indo mid. Tô correndo aí, Sassi. Eu tenho flash e... Já levou, bot. Já levou, bot. Dá pra levar até dois, Edson. E o Fiora tá morto? Boa, boa, boa. Tem over. Vamos dar B e vamos controlar o topside agora. Mano, a win condition dos cara é só a Fiora. Papo reto, velho. Eu desço mid, eu desço mid. Vai mid, vai mid, vai mid. Pode ir reto, Edson. Não que cê morra, vai. É, bora, 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 bora. O Gragas tá aqui. O Gragas tá aqui, ele morreu. Mid não cai. Boa, 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 boa. Vou subir, vou subir. Lembrando que tá low. O Gragas, o Gragas. O Gragas. Tem uns elas ainda. O CP da Fiora. Eu tenho ult. Relaxou, relaxou. Tô aqui, bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Eu tenho ult, viu, guys. Eu acho que o Edson já pode dar B, hein, bot. Quem vai bot? É, acho que eu vou bot. É isso, então. Falou. Abraço. E essa alma do deleguês, vocês querem deixá-la pros caras? Aham, a gente tá atrás, tá atrás. Atrás pra gente, atrás pra gente. É, óbvio. Continua, continua aí, continua aí. Não dá ali, não dá ali. Pegou o Gragas. Gragas. Eu tenho ult. Daqui, daqui, daqui. Boa, 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 boa. Blitz, Blitz, Blitz. Eu não consigo ir, Yoda. Lembrando que você mata. Blitz mora. Lembrando que lo, lembrando que lo. Pimp, Pimp, você faz drink. Pimp, mid, mid. Você faz drink, a gente leva na mão. Com a LeBlanc, vim, mano. Não faço não, cabu. Com a LeBlanc, ela tá low, ela tá low. A estratégia tá funcionando bem, cara. Tão gastando tudo no autofill aqui. É isso, é isso. Eu vou mandar um foca mais, lixos. Eles vão um top, né? Falou. A LeBlanc cansada, você com medo dela, pio? Não, vai que, mano. Ela me combo ali, tá ligado? Ô, Saci, fica tranquilo com a LeBlanc, viu, mano? Qualquer coisa eu to ela. Cuidado com o flashhook aí do Blitão. Ele não tem. Leva top, de dive, dive. Acabou. Só dive, só vai. Ó o Blit, 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 mata o Blit. Nem lia a Cusco, velho. Tô, 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 tô. Bata-se ele depois de correr. Aí, ó, tuf. Relaxou. Relaxa que a Fiora tá levando o body. Como é que você relatiu em argentino? Alguém sabe? Tem os olhos, tem os olhos. Aí, vamos morrer. Tá, moça tô sem. Ih, relaxou, relaxou. Ih, on-lucky. Kiteback, kiteback. Ô, caralho. Tá em casa, tá em casa. Slow, slow. Oh, ok, ok, keep, keep, keep. Nice, nice gameplay. Oh, my God. Desonhas. Ok. Ele vai voltar, ele vai voltar. Não, sim. Piu, piu, putz. Thanks, ok. Nice, time. Got you, got you, got you, got you. Yeah, yet. Oh, my God, oh, my God. Insec, Brasilia. Oh! De Maestre. Nice. Tá, próximo jogo. Tá, 10. Vamos que vamos, velho. Já vou aprender a falar, tio, em espanhol e é nóis. Compra férios aí, Yoda, compra férios aí pra não foder o draft, senão já viu, mano. Final, decisão, se bem que eu não tenho uns herói aqui também, hein. Aí, ó. Ó, ninguém joga de, ninguém joga de Vole, Fiora, Rambo e Swain, não, né? Não, ninguém joga. Cara, Vole e Beira é o meu... Swain sala da Flex. Ó, Swain, Flex. Obrigado, né, Udão? O bot... Ó.